Hoje nós estamos aqui no estádio Antônio Afonso de Mello, estádio Bilinão, em Alto Araguaia. No próximo dia 7, acontecerá um importante evento aqui do Clube Atlético Goianiense, lá da capital do estado de Goiás. O professor Carral está aqui com a gente. É uma espécie de peneiro, um seletivo, não é isso professor? É uma seletiva, né? Nós fomos convocados aqui à coordenação da pré-equipe do Atlético, que estive em Goiânia, na reunião, e pediu que eu convocasse aqui uma seletiva que vai ter o campeonato sul-americano, agora que vai acontecer na cidade de São Paulo, do dia 15 ao dia 21, e convidou para que pudesse selecionar alguns garotos aqui para poder fazer parte da equipe lá em Goiânia para viajar para São Paulo. Das divisões de base? É, divisões de base. Vai ser de garotos de 10 anos até 18 anos de idade. Como nós não temos essa categoria 17, 18 anos de idade, então estou convocando também, mesmo que não fazer parte da escolinha, para poder participar dessa seletiva. Quem sabe? É uma oportunidade única, né? Para poder participar de um evento desse. Professor, os garotos que fazem parte da escolinha também poderão participar? É, essa é uma chamada, era só para a escolinha, mas eu estou abrindo um leco para as cidades aqui próximas, mas para quem interessar, para quem interessar. Se for da escolinha, melhor ainda, né? Melhor ainda. Acho que os lecos da escolinha estão preparados, mas essa chamada é uma chamada geral para todos os atletas, meninos de 10 anos até 18 anos de idade. E também é uma novidade que foi avisada nesse momento, a meia hora. Vai ter também uma seletiva para garotas de 13, 14, 15 anos que queiram participar da equipe do Atlético Goianiense. E o que fazer, professor, para se inscrever? As inscrições vão ser feitas somente num dia só, só na quinta-feira, na sede da Escolinha do Dragão, ao lado da papelaria Mariana. Não tem taxa de inscrição, apenas a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis. Que esses alimentos vão ser doados ao asilo da cidade de Santa Rita do Araguaia. Então, só para relembrar, a seletiva acontecerá aqui no Estádio Bilinão no sábado. É, a seletiva vai começar às 9 horas da manhã e com encerramento às 17 horas. Aqui, os selecionados e que estiverem de acordo em participar com o cronograma, esses vão para nós para São Paulo. A viagem vai ser no dia 14, então os selecionados vão ter que sair daqui no dia 13, né? E a viagem no dia 14 e no dia 15 já estreia no Campeonato Sul-Americano. E pela experiência que o senhor tem aí, pelos trabalhos que já prestou durante o ano de 2022, na Escolinha, nós temos valores que podem ter essa oportunidade, né? É, eu indiquei alguns nomes para eles, né? Mas eu indicar é uma coisa, eles também querem ver o atleta, né? Então vai vir aqui o olheiro aqui do atleta para poder ver e ele selecionar esse atleta, né? Só repetindo o horário no sábado às 9 da manhã. O horário é sábado às 9 horas da manhã, tem que estar todos os atletas aqui. Todos os atletas, mesmo aqueles que vão rogar mais tarde, mas tem que estar aqui no início. E as inscrições é só na quinta-feira, o dia inteiro. Vai começar às 9 horas da manhã as inscrições e vai até às 18 horas. Depois desse horário, nós não fazemos mais inscrição. E não esquecer que vai ser dois quilos de alimento que vai ser doado ao asilo da cidade de Santa Rita da Araguaia.